Pessoal, como prometido, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre recompensas, as famosas bounties do LoL e as mudanças que tiveram nesse último patch 14.21. Então, isso é uma continuação do vídeo de ontem, que eu falei sobre as mudanças dos campeões, mas eu separei esse pedacinho das recompensas pra poder explicar um pouco mais e fazer aquela análise mais profunda. Então, vem comigo entender como que as recompensas podem afetar o seu jogo. Bora lá! Pessoal, antes de falar das mudanças do patch, eu queria falar um pouquinho sobre as recompensas em geral. Então, atualmente no League of Legends, antes desse patch, a gente tinha três maneiras de você receber recompensas. Então, eu vou usar o termo recompensa, que é em português, mas ele chama aqui de bounce. A recompensa, ela existe única e exclusivamente pra regular a quantidade de ouro no jogo. A gente tem dois recursos no jogo que são ultra importantes pra determinar o que a gente chama de efeito bola de neve ou snowball. O gold e a experiência. Então, a experiência, ela é válida, muito válida no começo do jogo, e conforme mais tempo de jogo passa, a experiência vai caindo em valor, né? E o gold vai sendo mais importante. Vamos ver os níveis, óbvio, você ter experiência é muito bom, mas pro final do jogo, por exemplo, o suporte já não valoriza tanto a experiência, valoriza muito mais o gold que ele tem. Então, tem três formas do jogo segurar o gold da partida pra que fique jogável o jogo. Ele tem o que a gente chama de recompensas de campeão, ou recompensas de kill, né? Ele tem recompensas de gold e ele tem recompensas de objetivo. Legal que o LoL Week não atualizou ainda, então a gente não... A gente ainda vai ter aqui, né? Coisas fáceis pra poder mostrar. Então, existem três maneiras no jogo, três recompensas no jogo, que você vai poder ativar pra ganhar mais ou menos gold numa kill. Uma kill zerada, ela vale 300 de gold e 150 não assiste. Então, isso aqui é o base. Mas, vamos começar falando do mais óbvio, que são as recompensas de kill. Você já jogou LoL, provavelmente você tá me ouvindo aqui no canal, você já ouviu a palavra neutralizado. O que significa a palavra neutralizado? Que alguém, né? Ele tava com uma bounty positiva, que a gente chama de recompensa positiva. Porque um certo campeão do jogo matou muita gente seguida, né? Ele conseguiu ter muitas mortes consecutivas, ou seja, matou muita gente seguida. Abateu muita gente consecutivamente. E, por isso, o jogo entende que essa pessoa vale mais gold. Porque ela está arrasando na partida. O que acontece se você não tivesse esse efeito? Imagina se quando você matasse alguém que tava muito forte, ele desse 300 de ouro. Você nunca ia voltar no jogo. Por isso que existe a bounty, a recompensa de campeão, de kill, né? Que ela ajuda você a ganhar mais gold, ou assistência igual, quando alguém tá muito forte na partida. E a mesma coisa se alguém tá muito fraco na partida, que era denotado por mortes consecutivas, não abates. Então, a pessoa que morreu duas vezes, ela vai valer, seguidas, ela vai valer menos gold. E menos assiste também, porque ela assiste mundo nesse caso. Até menos 5, porque ela vale aí o menor gold do jogo. Óbvio que existem mais coisas aqui, por exemplo, First Blood existe também e tal. Mas, a moral da história. Essa era uma recompensa que era usada para... Usava o valor de vezes que você abatia consecutivamente ou morria consecutivamente, para indicar se você valia mais ou menos gold. Tanto para você devolver gold se você estivesse muito na frente e regular o jogo, ou para você dar menos gold se você estivesse fidando e o jogo continuar jogado. Belezinha? Além disso, a gente tinha uma outra mecânica de bounty, que é a bounty recompensa de valor de gold. Essa é mais recente, tá? E o que ela fazia? Ela olhava o seu gold durante a sua morte. E se um campeão tiver ganhado 300 de ouro a mais do que a média do time inimigo durante essa morte, a bounty dele aumenta por 50, mais 50 para cada 200 de gold contínuo. Ou seja, ele tenta também calcular que vamos supor que um cara está farmando muito, levando muita torre, está farmando muito, muito mais de todo mundo. Esse cara tem que ter uma recompensa maior nele. Por mais que ele não tenha matado ninguém, pô, 300 de CS é uma kill, né? Então, se ele tiver esse valor a mais, é como se ele tivesse uma kill baseada em farm. Então, ele também tem que ter uma recompensa. E as recompensas existem. Só que tem um detalhezinho aqui. Estão vendo essa palavra average que está em vermelho aqui? Average é média. E quando você leva em uma consideração a média do seu time com a média, o seu gold, com a média do time adversário, você tem um problema. Porque todo mundo lembra de um jogo que o robô estava 0-5, 0-3 de Renekton no CBLOL? E ele tinha uma recompensa. E talvez isso já tenha acontecido com você. Você está 0-3, 0-5 e por que eu estou valendo gold? Eu nem matei ninguém. É por causa disso aqui. Porque se o seu time estiver muito bem, estiver arrasando em gold, a média do time adversário vai ser muito diferente. E aí, o que vai acontecer? É, se o time adversário estiver muito atrás, no caso, né? Mesmo você 0-3, 0-4, você tem mais gold que eles, que você farmou. Então você acaba entregando também uma recompensa, fica lá o valorzinho em cima do seu nome. Então, já falamos de duas bounties, duas recompensas. Falamos de recompensa por kill, falamos de recompensa por ouro, que eu já mostrei que tem seus problemas. E a última recompensa, essa aqui mais recente, é a recompensa por objetivos. Que depois de 14 minutos, o jogo vai avaliar uma combinação de ouro, experiência, número de dragão e número de torres. A gente vai pegar esses quatro elementos e ele vai avaliar se tem alguém que está muito mais na frente do outro. Se alguém estiver muito na frente, ele vai dar para o time adversário essa corzinha aqui no minimapa e vai dar um aviso com um barulho, né? Com uma corneta falando, ó, as bounties de objetivo e recompensas de objetivo foram habilitadas. Ou seja, o time que matar esses objetivos que estão brilhantes, ele vai ganhar um ouro extra. Isso também serve para o time que está atrás voltar no jogo no mid game. Atualmente, antes desse pad 14.21, a única coisa que não tinha bounty era as vaste larvas. Mas o gold podia variar aí de 250 para as torres T1, até no máximo 500 para o barão poder aumentar para 400 e 800. Lembrando que, quando a gente fala disso aqui, quando você mata os tempos adversários numa luta, por exemplo, você tem 60 segundos ainda para poder pegar um objetivo e pegar a bounty se ela estava ativa antes da luta. Essas eram as regras de bounty. Então, os três mecanismos que seguravam o gold no jogo eram recompensas de objetivo, recompensas de ouro e recompensas de campeão. É complexo, por isso que eu separei do patch, entendeu? Que se eu não explico isso aqui primeiro, o que eu vou falar agora vira um tanto de abobrinha. Agora que você entendeu pelo menos essa base aqui, vamos para o patch. Recompensas de campeão. Então é esse que eu vou ter que ler literal, porque é muita coisa. Nessa atualização, reformulamos o sistema de recompensas de campeão. Nosso principal objetivo era tornar a mecânica mais intuitiva. Como vocês viram, não era tão intuitivo. Tinha três, né? Ele está falando de recompensas de campeão, ou seja, da primeira lá, das strix, né? De você morrer ou matar muitas vezes seguidas. Realmente não é intuitivo. Ainda que ditamos, os campeões precisam ter uma recompensa para quem quer caçá-los, mas o cálculo nem sempre batia com a expectativa dos jogadores. Então reconstruímos as regras base belas. As recompensas agora têm como base apenas o ouro. Ou seja, ele juntou a primeira, que era a recompensa de campeão, com a segunda, que era de gold. Ele fez uma, juntou as duas e deixou de objetivo separada. Mas não se preocupe, jogadores de Pyke e GP. Vamos ignorar o acúmulo de ouro especial dos kits dos campeões. Não é só o Pyke e o GP que tem acúmulo de ouro especial. O Draven também tem e outros campeões. Tipo o TF, que eu lembrei de cabeça. Mas assim, isso é ótimo, porque esses campeões meio que vão sair dessa tangente, né? Então, o foco em ouro significa que uma de 0-0-0 pode ter uma recompensa pela cabeça dela. Isso já podia acontecer, né? Já que conseguiu bastante ouro de combate contra campeões. Ficar emboscado o Kenny Jacks na rota superior valerá menos ouro do que a média, já que o ouro concedido por assistências perde o valor mais rápido do que se ele fosse solado. Além disso, aquele 100 de ouro da morte do Sion não acumulará mais 100 de ouro na recompensa da Fiora, que estava apenas defendendo sua torre. Aqui nós temos três casos super interessantes. O caso da Jinx já acontecia, mas não acontecia por causa da primeira coisa. Então, é isso que é o pulo do gato. A Jinx, ela recebia uma Jinx 0-0-0, ela poderia receber sim uma recompensa. Mas não era a recompensa de campeão. Era a recompensa em ouro, que eu mostrei pra vocês. Era essa aqui de baixo, ó. Então, como eles juntaram as duas coisas agora, e as duas são recompensa em ouro, a Jinx, obviamente, vai acontecer isso com mais frequência de uma Jinx 0-0-0, terá uma recompensa na cabeça dela. Agora, isso da Jana 0-0-15 também terá uma recompensa? É... como é que fala? É um pouquinho mais novo, né? Um pouquinho mais novo, que a gente vai ver já já, porque isso não necessariamente acontecia. E ficar matando o Jax várias vezes, isso também vai acontecer menos. Por quê? Porque agora, vocês vão ver pela conta que a gente vai fazer ali, quem morrer duas vezes ou mais, vai começar a entregar muito menos Bolt. E o do Sion é o fim do Sion que se mata e que entra na torre. Por quê? Porque essa questão do Sion lá do debuff, quem assiste sabe, do Sion que ficava levando torre, era muito forte por várias razões, mas uma das razões é que ela abusava do sistema de recompensa. Porque quando o Sion se matava pra levar uma torre, se alguém matasse ele, se alguém realmente pegasse a kill nele, isso contava pro sistema de bounty. Então, aos poucos, o que o Sion fazia no jogo? Ele pegava a torre, ele pegava a base do adversário, farmava a wave um pouquinho, e ainda por cima fazia com que quem matasse ele, tivesse bounty. Só que o Sion chegava rapidamente valendo 100 de... ele começava a valer pouco ouro. Ele fazia, tipo, ele valia pouco ouro, e fazia quem matou ele valer mais ouro. Então era uma mecânica muito... era um abuso desse sistema. Então eles ajustaram as novas recompensas para que, no geral, reduzir o ouro total concedido a favor da... e favorecer mais a equipe em desvantagem. Isso é a frase mais importante do vídeo. Ajustamos essas recompensas de campeão para que, no geral, reduzam o ouro concedido e favoreça mais a equipe em desvantagem. Ou seja, o que a Riot está querendo dizer aqui é que ela está novamente brecando o jogo. Obviamente que essas mecânicas vão colocar mais um freio no snowball da partida. Como abates individuais e assistências não disfarão recompensas negativas tão rapidamente, as equipes que estão perdendo concederão menos ouro em lutas. Então, se arriscar, trará menos desvantagens e as partidas terão o efeito bola de neve mais lento, como eu acabei de falar. Apesar de termos realizado testes internos no novo recompensas, ficaremos de olho nos feedbacks e reagiremos caso alguma parte desse sistema não esteja bem ajustada. Então, obviamente, com o que eu vou ler aqui, eu vou interpretar o que eles vão fazer aqui embaixo. Mas, toda vez que a Riot teve essas questões de recompensa, eles sempre ajustaram bem rápido, realmente. A outra vez, eles ajustaram bem rápido com hotfix, patch. Então, o objetivo deles é que o jogo fique menos snowballado. A gente vê que a Riot está atuando várias vezes para fazer o jogo ficar mais lento, o que eu não acho errado. Eu acho, na verdade, justo. Eu prefiro que o jogo tenha uma chance de chegar no late game, porque teve uma época em que as partidas duravam 18, 17 minutos em média. Eu acho que é legal chegar no mid late game. Enfim, então vamos aos efeitos práticos do que eles vão fazer. As recompensas de campeão agora terão como base o ouro obtido e perdido, em vez de sequência de abate e morte relativa de fada. Então, não existe mais essa relação entre streak e o gold. Ainda vai existir streak, acredito eu. Eu não sei como é que vai ser isso no jogo. Mas, não existe mais essa relação entre quanto mais você matou, mais gold você entrega. Não com o número, mas sim com o gold que você tem, que é o que vocês vão entender. Aí, ouro de fontes específicas pra campeão, adoração do Draven, dados viciados do TF, não contribuirão pras recompensas de campeão, que é muito justo. Isso é um buff indireto pra esses campeões, tá? Principalmente pro Draven e pro TF, que são os que... Tá todos, na real. Draven, TF e Pyke mais, porque eles são os mais de Snowball. Agora, a mecânica é acumulada de forma granular, ou seja, pouco a pouco, né? Por exemplo, agora é possível ter uma recompensa de mais um de ouro. As recompensas não serão exibidas no placar até que elas acumulem pelo menos 150 de ouro. Sendo atualizadas a cada 50 de ouro. Então, você só vai bater a primeira com 150 e depois vai de 50 em 50 aumentando. E o anúncio de neutralizado será exibido pra qualquer campeão abatido com pelo menos 150 de ouro. Então, neutralizado se torna algo mais comum, né? Mais tranquilo de acontecer. Resumindo, agora, o que mede se você vai entregar mais ou menos ouro pro adversário é o quanto de ouro você ganhou e perdeu, e não sequência de abate. Então, ele vai dar dois exemplos, sequência positiva e negativa. Uma recompensa positiva é o ouro adicional concedido pra quem abater o campeão quando ele for abatido. Recompensas positivas não tem mais como base sequência de abate, como a gente falou. Eles também não levam mais em consideração os abates de tropas e monstros em relação à quantidade média de abates de tropas e monstros da equipe inimiga. Ou seja, o que ele tá querendo dizer? Que... Por isso que eu tinha que mostrar isso aqui. Que ele pegou isso aqui e jogou fora, ó. Ele pegou essa coisa de abates aqui, tá vendo, ó? De gold, de minions aqui, e jogou fora. Então, ele juntou os dois, mas agora ele só olha pro gold. Ele não quer olhar uma diferença específica, ele só quer olhar pro gold. Ele não quer saber se o gold veio de kill, ele não quer saber se o gold veio de minion, ele não quer saber. Ele quer saber que você tem uma diferença de gold e por isso você vai ter um abate. Então, é... continuando aqui. Campeões agora acumulam um de ouro de recompensa a cada quatro de ouro obtido por abates e assistências. O ouro de neutralizado não aumenta a recompensa positiva de quem conseguiu o abate. Então, é... isso aí é óbvio, porque senão você ficaria neutralizando, 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 neutralizando. Tipo, pra cada um de ouro, pra cada um de ouro, você ganha um de ouro de recompensa pra cada quatro de ouro recebido por abates e assistências, menos o gold extra do neutralizado. Senão eu ia ficar fazendo esse ping-pong. O ouro de recompensa potencial agora é reduzido em um a cada quatro de ouro concedido pra quem conseguiu o abate e assistência ao moer. É o contrário, né? Quando estiverem em um estado positivo, campeões agora acumulam um de ouro de recompensa a cada vinte de ouro obtido de tropas e monstros. Então, essa é a nova regra. Pra cada vinte mínimos que você matar, você vai aumentar sua abate em um comparativamente, né? Quando o campeão for neutralizado, a recompensa total será removida dele. E a não ser que o campeão esteja com uma... isso acontece a não ser que alguém esteja com uma recompensa maior que setecentos de ouro. Nesse caso, a recompensa será transferida pra próxima vida dele. Por que eles fizeram isso? Porque eles querem evitar casos onde você vai matar alguém e vai ganhar tipo mil, mil e quinhentos de ouro. Isso não existe, né? Então, o máximo que você vai poder ganhar de uma kill continua sendo mil, porque antigamente, né? Era muito raro isso aqui acontecer, viu, gente? Mas, teoricamente, o mil era o valor de bounty padrão. Pô, chegar nisso aqui era muito difícil. Então, você pode pegar uma bounty de mil de gold, no máximo, porque é trezentos de gold base, mais setecentos de bounty, né? Mas, se o cara tiver com uma recompensa, pode acontecer, porque agora é sobre o valor de gold. Se o cara tiver com mil setecentos de recompensa lá, ele te dá primeiro setecentos, depois os outros setecentos. Os primeiros cem de ouro de recompensa não são aplicados. Por exemplo, quatrocentos de ouro de abates e assistências não darão uma recompensa, mas os próximos quatrocentos de ouro colocarão uma recompensa de cem de ouro em você. Ou seja, uma kill não muda tanta coisa. Eles meio que chegaram e falaram, ó, a primeira kill, a primeira killzinha é uma kill e um abate, uma assistência, a gente deixa. A gente começa a contar de verdade a partir da segunda, tá bom? Para que o jogo não fique tão lá e cá. O jogo também tem que te dar uma vantagem por matar. Ao serem ativadas, recompensas de objetivo, que é essas aqui, ó. Que é essas de baixo aqui, né? Recompensas de objetivo. Ao serem ativadas, recompensas de objetivo, agora reduzirão recompensas positivas para a equipe perdedora. Esse modificador começa com uma redução de 10% e pode chegar até em 80% em casos mais extremos. O que isso significa? Do jeito que tá escrito aqui, ele significa que isso é pra evitar que o jogo mude tanto. Porque a partir do momento que você vai ter as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, agora você vai ter esse novo sistema. E você vai manter o sistema de Drake dar mais gold, de Baron dar mais gold. Um interage com o outro. Se tiver em casos muito extremos, um vai brecar o outro. Pra você não mudar, não ter tipo 4 mil de gold, 5 mil de gold em uma play. Então isso aqui é um mecanismo de freio também nessa volta no game. Recompensas negativas é praticamente a mesma coisa que a gente leu, só que vamos ler também. Uma recompensa negativa é a desvalorização base do ouro de abate de um campeão. Diferente da positiva, essa também leva em conta o ouro de assistência. Isso é legal. Então, o que significa? Isso significa que a recompensa negativa, como ela leva em conta o ouro de assistência, que é interessante. Isso significa que... Eu vou chegar no caso prático do que isso significa. Mas isso significa que a mecânica de jogo está tentando também ser justa com o suporte. A gente vai chegar lá. Recompensas negativas não tem como base mais sequência de morte. Recompensas negativas não são mais redefinidas para conseguir um único abate. Isso aqui é talvez a maior vantagem do novo sistema. Porque antes, quando você matava uma pessoa, meio que a sua streak zerava. Não zera mais porque agora é baseada em gold. Se você pegar 300 de gold de alguém, você não vai zerar uma streak de 700 de gold de bounty ali. Então, 700 de gold de bounty negativa, no caso. Recompensas negativas não desfazem mais uma morte por assistência. Também a mesma coisa, só que por assistência. Enquanto estiverem em estado negativo, o ouro básico da recompensa agora é reduzido em 1 a cada 4 de ouro por abate. Mesma coisa, só que invertido. Enquanto estiverem em estado negativo, é aumentado em 1 a cada 4 de ouro recebido por abate. Também a mesma coisa. E o ouro neutralizado é aplicado às recompensas negativas. Então, olha como é que é interessante isso. Se você neutralizar alguém, esse ouro de fato vai entrar na conta. Então, isso tudo é pra evitar casos extremos. Eu sei que, de novo, é um vídeo muito denso, porque eu tive que separar ele. Eu tive que reler isso aqui várias vezes pra entender. Mas, no fim, eu vou dar o TLDR, o resumo disso aqui, tá? Mas existe uma razão pela qual o gold neutralizado se aplica às recompensas negativas, mas não às positivas, que é evitar o jogo trocar de estado muito rápido. Enquanto estiverem em estado negativo, o ouro básico agora é aumentado em 1 a cada 10 de ouro obtido por tropa e monstro. E a mesma coisa, os primeiros 50 de ouro de recompensa negativa não são aplicados. Por exemplo, uma morte de 300 de ouro definirá seu ouro de abate para menos 25, e não menos 85. E, por último, as recompensas de objetivo também foram alteradas. Essas alterações em cima foram amplas. Essa aqui agora vai ser um pouquinho mais interessante, que as Vastilavas agora também contribuem para a recompensa de objetivo. E os valores da recompensa foram reduzidos se a equipe estiver perdendo ou estiver conseguindo se recuperar. Alguém já leu ali em cima, né? Então, as Vastilavas agora também contribuem para a recompensa de objetivo. A diferença de XP contribui menos, a diferença de ouro contribui mais, para entrar de acordo com o sistema. E é um pouco mais provável que a diferença entre torres e dragões contribua. Ou seja, você tinha, como eu tinha mostrado para vocês, quatro fatores que faziam essa recompensa de objetivo. Ouro, experiência, número de dragão e torre. O que eles fizeram? Reduziram o peso de dragão e torre, aumentaram o peso de ouro e reduziram o peso de XP. Então, resumindo, de novo, eles estão tentando atrelar o ouro ao valor de ouro para tudo. Então, tipo, a coisa mais importante no jogo é o quanto de gold você vale, mais do que, para esse sistema de recompensa de volta de jogo, mais do que Drake, torre e do que experiência. Eles querem que isso aconteça. Elas são desativadas mais rápido quando a equipe que está perdendo se recuperar. Então, agora você não tem mais um minuto para coletar as recompensas de objetivo. Você tem 30 segundos. Então, você vai ter que ser rápido se você quer pegar aquele Drake, aquela torre, porque o jogo já vai te entregar, naturalmente, mais ouro, né? Do que antes. Pelo bar de cima. Estava ali em cima, né? Persegui tudo. As recompensas de objetivos são reduzidas em 20% a 40% em situações nas quais a equipe que está perdendo já estiver se recuperando e a recompensa de objetivo do barão na achória em específico foi de 500 para 300 de ouro. Então, lemos tudo, discutimos tudo amplamente, falamos do sistema antigo e agora eu vou dar para aparecer se isso aqui é bom, se isso aqui é ruim e como vai ser para você que está jogando aí e que vai mexer no seu jogo. Seguinte, rapaziada. Recompensas antigas, elas tinham seu valor porque elas seguravam o snowball do jogo. Então, querendo ou não, isso aqui foi útil por muito tempo no LoL e segurou o gold da galera. Mas existiam óbvios casos onde isso aqui não era legal. E eu não estou falando só do Sion se jogando lá nas torres, não. Eu estou falando em situações que, assim, isso aqui promovia menos o jogo em equipe porque, querendo ou não, quando você começa a atrelar as coisas a gold e não a Strix, você, teoricamente, está beneficiando a eficiência de gold. E a eficiência de gold é o que é mais racional para o LoL. Porque vários casos, por mais que a Redditch tentasse, eles acabavam saindo fora do radar. A questão dos Drakes eu acho que é talvez a mais interessante, né? Que o dragão poderia não valer nada para uma equipe. Por exemplo, uma equipe que tem uma comp de ultra early game. Leia-se. Elise, Draven, Ari, uma comp de full early game. Ela pega três Drakes, às vezes isso não necessariamente significa muito para ela, por mais que contasse no placar de recompensa de objetivo. E sobre gold, às vezes, né? Vamos supor que a pessoa estava 0-2, ela pegou uma assistência. Depois ela morre mais seis vezes. Tipo, ela resetou a bounty dela. Então, o 0-2 morrer, o 0-2 estava aqui valendo 200 de ouro. Ele volta a valer 300. Porque ele resetou a bounty com uma kill, né? Então, antigamente, essa bounty de streak, ela acabava gerando casos que às vezes a gente não percebia. Porque a gente joga e a gente não fica prestando atenção em bounty. Tipo, não no sentido assim de... Nossa, agora eu não vou pegar essa kill porque eu vou resetar minha bounty. E logicamente, no jogo, eu vou morrer três vezes mais porque essa minha tia do BFK é impossível. É muito difícil você pensar assim. Tipo, tem como pensar assim no nível mais alto, mas assim... Não, é isso que a Riot quer. A Riot quer o quê? Que você não perceba isso aqui acontecendo. Ela quer que você, no fluxo do jogo, entenda que... Ah, eu estou muito forte agora. Putz, eu morri. Esse é o gold. O gold que eu entreguei quando eu morri foi justo pelo sistema. Estou muito fraco. Peguei gold. É justo eu começar a valer tanto gold? Ou é melhor eu continuar valendo um gold menor pra ir aos poucos voltando no jogo? Nossa, eu campei o cara cinco vezes. Batei ele cinco vezes. E eu fiz meu jogo e acabei o jogo com isso. Isso foi justo? Então, fica mais difícil, por exemplo, pro jungler. Que você, pela matemática que foi feita aqui... Não tem uma tabelinha, mas é uma matemática óbvia. Você matar o cara até três vezes é ok. A partir da quarta vez, já começa a perder muito tempo. Muito tempo que o jungler pode ser eficiente fazendo campo, fazendo outra coisa. Então, lá pra segunda ou terceira vez, já não é legal pro jungler continuar rodando. Quem se beneficiou muito com isso aqui foram os suportes. Porque, como o suporte não farma, o que vai acontecer é que ele vai começar a entregar gold negativo muito rápido nos midgames. A não ser que ele pegue, óbvio, muitas assistências ou kills, né? Mas, geralmente, o suporte vai ter uma condição ok de assistência ou kill, mas ele não vai farmar. Então, chega um ponto no jogo, no midgames, no game, que o suporte tá valendo menos gold. O que, na realidade, é bom. Pra quem? Pro suporte tanque. Porque o suporte tanque mais quer é se jogar na fight e morrer. É isso que ele quer fazer, mais do que tudo. Então, o que isso acaba fazendo acontecer? Isso beneficia tanto suportes, mais do que junglers, mas principalmente suportes mais tanque no jogo. Muito mais do que suporte encantador, mas também ajuda os encantadores a ter certo ponto, mais ou menos. E faz com que o jogo, obviamente, dure mais tempo. E se ele dura mais tempo, campeões que conseguem escalar melhor vão se dar bem com isso aqui. Desde que, óbvio, eles saibam se cuidar. No fim do dia, eu acho que esse sistema de recompensa vai ser muito superior ao que é o antigo, tá? Acho que ainda vão rolar ajustes, acho que ainda tem coisas pra melhorar, sim. Mas conseguimos sair de vários casos ruins. E, infelizmente, o Sion aí que se matava e deixava a alegria do seu time, ele ficou muito mais fraco. Já tava ficando fraco fazendo os pés, mas acabou tomando aí de... É... Como se fosse de... 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 Revesgueio, acabou pegando no site. Mas é isso. Essas foram as recompensas. Dúvidas, comentários, sugestões. É um tema denso, né? Deixar da melhor forma possível pra você separeir do patch. Logo abaixo, deixe seu follow. Segue o canal, ó. Ativa o sininho, porque eu vi lá que tem poucas... Pouquíssima gente que ativou o sininho recentemente, entendeu? Seguiu o canal, ó. Não adianta nada eu ficar falando sobre LOL infinitamente se eu não tiver quem gosta. Então vocês é que fazem o canal funcionar. Vocês é que trazem o sucesso do canal através do seu follow. Muito obrigado a todo mundo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, um abraço e tchau, tchau.